Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, acabei de assistir a classificação do grande prêmio de Miami e mais uma vez Max Verstappen leva pole position, 38 pole positions do Supermax mas também tivemos outros estados, tivemos as Ferraris na frente do Sérgio Pérez a gente teve algumas coisas bem interessantes que a gente pode citar aqui além é claro, mais um pole do Verstappen que vem mais uma vez como um favorito para ganhar o grande prêmio de Miami fora um bom fim de semana que a Red Bull está fazendo mesmo com ausência do Adrian Newey e é isso, vamos ver vamos começar lá por baixo, bem lá por baixo mesmo, lá do Q1 os pilotos que saíram que foram o Gwendo Show, o Magnussen o Daniel Ricciardo que fez uma boa corrida sprint, ficou lá fez uma boa corrida sprint sim, o Daniel Ricciardo Logan Sargent, mais uma vez, fica no Q1 apesar que parecia que ele ia ficar, quer dizer, ia avançar para o Q2 mas acabou ficando no Q1, mais uma vez o Logan Sargent também tivemos Walter e Bottas, ou seja, as duas Alfa Romeo uma Williams, uma RB, Risky Bulls, para quem não sabe Risky Bulls é... a antiga Alfa Tauro, e uma Raskia do Kevin Magnussen Kevin Magnussen que deu uma escrapalhada lá com o David Samson, quase que devou punição não sei o que foi difícil para passar ele lá na sprint é, foi na sprint que ele foi bem malandro esse Kevin Magnussen foi bem malandro mas enfim, é basicamente isso o mau desempenho da Alfa Romeo nessa classificação e é, basicamente das outras coisas também ficou, fica bem no Q1 Alfa Romeo e a questão da equipe tentar lutar para conseguir alguma coisa, uma posição melhor nem ponto, uma posição melhor para depois em outro fim de semana conseguir alguma coisa uma coisa agora, porque dois, as, todas as duas Alfa Romeo até o Fernando Alfa Romeo não Aston Martin, até o Fernando Alonso não correu bem nessa classificação não correu, o Alonso também não correu bem na corrida sprint também não correu bem na corrida sprint dando a entender que Aston Martin nesse fim de semana aqui em Miami, está bem complicadíssimo até não só para as McLaren e as Mercedes mas também para o Paine para até a Haas talvez para o Williams também enfim vai ser um início bem complicado ainda mais para o Fernando Alonso que quer competir por pódio eu até consigo ver que o Alonso consiga fazer uma boa recuperação do jeito que ele é do piloto que ele é mas talvez seja só pelas oitavas, nona posição umas posições bem de poucos pontos para o que ele tem mais expectativa o Lance Stroll, não, eu não imagino que vai pontuar nessa próxima corrida mesmo que está na 11ª posição apesar que tem o Tsunoda e o Rukinberg na frente tem o Tsunoda e o Rukinberg na frente mas também tem que cuidar com o Gasly e o Cocon atrás que são das Alpines e a Aston Martin lembrando que a Aston Martin não está no bom fim de semana pode até conseguir, mas eu não espero que o Lance Stroll vai conseguir pontos amanhã no domingo também tivemos o Rukinberg, Tsunoda o Rukinberg na 9ª e o Tsunoda na 10ª posição as Mercedes, o Lewis Hamilton na 8ª posição o Russell na 7ª as McLaren do Chuck Norris Lando Norris e Oscar Piazza na 5ª e 6ª posição respectivamente o Pérez ficou atrás das Ferraris do Leclerc e do Sainz que pode dificultar para ele ficar no pódio e perto do Verstappen que é quem estava conseguindo nas outras corridas ficando na 2ª, 3ª posição mas nessa corrida aí, nessa classificação ele ficou atrás das Ferraris que pode complicar para ele sim na corrida, caso ele que ia ficar perto do Verstappen até conseguir uma possível vitória mesmo do jeito que o Verstappen está ganhando tudo que tem pela frente e é claro os favoritos para conseguir alguma coisa é o Leclerc e o Sainz o Leclerc que também fez uma boa corrida sprint ficou atrás do Verstappen os 3 primeiros são o Verstappen e o Leclerc Pérez para vocês terem noção o Leclerc conseguiu furar a dobradinha da Red Bull então sim, o Leclerc sim é um cara que pode conseguir tirar a vitória do Verstappen amanhã no domingo é o cara que, na minha opinião nessa corrida eu acho que ele tem mais chance de conseguir alguma coisa para pelo menos atrapalhar a vida do Verstappen talvez a Ferrari olhar esse resultado com bons olhos no domingo e também na classificação vamos na moral e ver se melhorar nas outras pistas nos outros circuitos nos outros 20 semanas para conseguir garantir o vice-campeonagem de consultores porque do jeito que está a Red Bull está disparando como sempre voltando para o assunto do Pérez da questão de ele ficar mais perto do Verstappen frequente pódios ser um piloto livre Red Bull entre aspas ele conseguiu os últimos resultados dele os três últimos foram quer dizer, os dois últimos foram o segundo lugar no GP do Japão dobradinha na casa da Honda que fornece motores para Red Bull também teve o terceiro lugar no GP da China tanto na Sprint quanto no Grand Prix em si ou seja repetiu o pódio em si e a única corrida que não conseguiu ficar no pódio o Verstappen não conseguiu ficar no no pódio também o Verstappen abandonou o GP da Austrália e o Sérgio Pérez ficou na quinta posição podia ter conseguido pontos podia ter conseguido o Pérez podia ter conseguido um bom resultado assim naquela corrida mesmo sem o Max Verstappen então vamos ver se ele vai conseguir em Miami pelo menos furar o Carlos Sainz e o Carlos Sainz ele correu bem só que ficou na quinta posição ficou atrás o Sérgio Pérez que ficou na terceira lembrando que o Daniel Ricciardo ficou na quarta posição na Sprint então pode ter sim uma chance do Pérez pelo menos conseguir alcançar o Carlos Sainz mas igual o Decrec da Sprint que ele fez da classificação que ele fez lembrando que o Pérez também ficou lá pela quinta posição durante a classificação então o Sérgio Decrec é o cara sim mais perto de conseguir bater de frente com o Max Verstappen amanhã no domingo e as Mercedes cara as Mercedes tem que tomar cuidado com a galera que vai vir atrás apesar das Mercedes que tem um bom carro sim comparado os outros lá de trás mas pros da frente aí outra história ficando até atrás da McLaren o Londo Norris pra finalizar minha análise o Londo Norris também pode até conseguir uma pode conseguir sim uma chance de conseguir disputar pelo Pórdio na corrida ainda mais do jeito que ele é e dos últimos resultados que ele teve nas três últimas corridas que foi na Austrália no Japão e na China ele conseguiu dois pódios sendo na Austrália terceira posição e o segundo lugar no GP da China conseguindo furar a dobradinha da Red Bull então é outro piloto que pode complicar sim as coisas pro Sérgio Pérez e até pra Ferrari ele pode conseguir algum pódio ou até um bom resultado um quarto uma quarta posição perto na trave na corrida e talvez até uma volta rápida vai saber mas é isso gente eu vou encerrar o vídeo por aqui vamos ver o que vai acontecer amanhã no Rio de Janeiro de Miami espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e até o próximo vídeo na segunda-feira na segunda-feira de manhã por aí eu vou estar aí fazendo vídeo da análise da corrida muito obrigado e falou